E ao vivo, já aqui comigo no telão, a repórter Luana Borba, que está por lá no Jardim América. Tô vendo que você tá numa praça, não é isso Luana? Boa tarde. Boa tarde Luiz, boa tarde a todos. Nós estamos na praça principal aqui do bairro. Aliás, essa é a segunda vez que meu bairro na TV visita aqui o Jardim América. E por incrível que pareça, Luiz, boa parte das reclamações de hoje são as mesmas de dois anos atrás. Muitas delas estão relacionadas a esta praça, mas elas não param por aí não. Como mostram pra gente agora, Alana Araújo e também Benjamin Lopes. Apenas duas ruas do bairro Jardim América não estão asfaltadas. Antônio Mendes e Antônio Rodrigues. Na opinião dos moradores, esse é o maior problema. Principalmente para quem mora em uma delas. Lama, muriçoca, tudo junto aqui. Tinha um lixão aqui que nós conseguimos tirar. A Aja conseguiu tirar a associação do bairro aqui, nós conseguimos tirar esse lixão. Mas agora falta a rua pra ser asfaltada. Quando chove aqui, o pior é a água que acumula e fica a gente passando de carro, levando pra dentro de casa. Toda imundície. Outra reclamação é o abandono destes dois espaços na rua Antônio Mendes. O que você tá vendo é isso aí. É lixo, é esculhambação, é moderno. E se limpar e fizer um negócio bem feito, tá bom demais. Os moradores do Jardim América, principalmente pra nós aqui. Os moradores do Jardim América participam ativamente da associação do bairro. Contam que lutam por melhorias. Mas para que isso aconteça, é preciso resolver um impasse. A divisão geográfica. Muitos não sabem em qual bairro estão. Um item que foi passado a chamar de Grande Montese, né? Na verdade, isso pra gente foi muito prejudicial. E pra alguns bairros pequenos que moram, vizinho ao Montese. E a gente não reconhece e não aceita essa ideia Grande Montese, tá? Pra gente isso não existe. Montese é Montese, Jardim América é Jardim América. E com essa história do Grande Montese, muitos bairros sumiram. Como Itaoca, Bom Futuro e muitos outros bairros antigos. Exatamente por causa desse crescimento exacerbado do Montese. E a gente não quer passar por isso. Após a nossa visita ao bairro, há dois anos, a principal praça, Presidente Roosevelt, passou por uma reforma. Mas já é possível ver muitas pichações no local. Além disso, os moradores contam que faltam alguns detalhes que foram prometidos. Como a restauração de duas quadras e as lixeiras que não foram colocadas. A consequência é o lixo espalhado pelo chão. As reivindicações antigas continuam. E novas surgiram. Como a reforma das bancas de venda da praça. Se fosse tudo bonitinho mesmo, tudo saneado. Uma banca bem vistosa, como tem ali na Praça da Fátima, né? Na história de Fátima ali. Porque eu gostaria que ele fizesse de alvenaria. Se em uma praça falta pouco, esta aqui conhecida como Praça da Caixa d'Água, na opinião dos moradores, o espaço é mal aproveitado. E olha que ela está em um local de evidência, uma área elevada. Que na opinião de cada um, poderia e deveria ser um ótimo espaço destinado ao lazer. Fizeram só algumas pinturas, fizeram uma quadra que já está toda deteriorada. E acaba que a gente não sabe a quem reivindicar. A gente vai até a regional, a regional disse que é de responsabilidade da Cagesse. A Cagesse disse que é da regional. Está faltando ajeitar o resto da quadra, colocar mais brinquedos e terminar a reforma, que não terminaram. A repórter Luana Borba continua com a gente ao vivo. Luana, tem morador aí querendo reclamar ainda? Olha, Luiz, apesar da gente ter ouvido muitas reclamações já, ainda tem muita gente pra falar. E o principal assunto é a praça. Eu queria que o senhor começasse fazendo a sua reivindicação, que é justamente com relação à cobertura, é isso? É isso aí. A gente está reivindicando a nossa cobertura, a nossa praça aqui do Jardim América e também aquela praça do Paulo VI. Porque as crianças ficam brincando, se divertindo até nove horas e o sol fica muito pesado para as crianças. É uma reivindicação que a gente faz com o morador aqui da comunidade, que a arquibancada também que foi solicitada por nós, que seja colocada aqui na praça para as pessoas não ficarem dentro da quadra e sofrem agressão com as boladas, uma arquibancada que já foi solicitada. Ok, obrigada. Eu que agradeço. E quem usa muito a quadra também tem mais uma reivindicação, pode falar. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer o pedido do reforço da quadra de futebol, de futsal. E se fosse possível também, construir uma pista de skate, uma tabela de basquetebol, para a gente poder aprimorar mais a praça. Agradecer também ao secretário pela reforma da praça, que eu creio que esteja de 90% concluída. Ok, obrigada, viu? Mas os moradores querem mais também, para poder até aprender um pouco mais. Conta para a gente. Bom dia. Eu queria agradecer ao secretário, né, pelo que tem feito pelo bairro, mas eu queria pedir para ele um local que a gente está precisando para cursos. Eu, como mãe de pré-adolescente, a gente precisa de um local. E ali na Jorge Duma tem um prédio ali, né, que é do DVO, que está desativado. Está só servindo de depósito, de carteiras vazias. Então a gente quer um local para poder dar curso, para poder ter cursos mais acessíveis para os jovens dentro do bairro. Está ótimo, obrigada. Agora, a gente falou de algumas ruas que estão sem o asfalto, mas tem outras reivindicações também relacionadas a isso. Com certeza. Boa tarde, eu sou Alberto Magno. A gente tem um trabalho há 23 anos com a comunidade Paráclito e quero aproveitar a tribuna para solicitar o recapeamento das ruas Antônio Mendes, Álvaro Martins, Quintino Cunha, Carlos Câmara e Costa Mendes. Bem como também a sinalização horizontal das vias, que é o principal motivo de batidas diárias aqui no nosso bairro. E o desarquivamento de um processo 135.333, barra 2009, que está na regional. E não terminaram o serviço e alegaram que arquivaram, porque os serviços foram concluídos. Obrigada. Obrigada. Na verdade, os serviços não foram concluídos. E a gente tem mais uma reclamação agora da falta de segurança aqui no bairro. Com certeza. Boa tarde. Eu sou no estúdio. Meu nome é Paulo Henrique Castro, sou vice-presidente da Associação de Moradores do Jardim América. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao secretário Estevam Rons pela infraestrutura do bairro do Jardim América. Mas agora também eu quero falar da insegurança do Jardim América ao senhor Major Teófilo, que antes vinham dois policiais fazer o Ronda, que o patrulhamento está aqui do Jardim das Praças do Jardim América. Não há, Major. Não está havendo esta segurança dos moradores do Jardim América. E também agradecer também ao capitão Alex Ferreira, do Ronda, também. Não esqueça, o serviço do Ronda está legal, mas pode melhorar muito mais. Obrigado. Muito bem, Luiz. Aí estão algumas das reivindicações dos moradores que estão aqui conosco hoje. Ok, Luana. Com relação ao policiamento, a gente vai ficar devendo por enquanto, porque a gente realmente não tem uma resposta ainda da polícia militar, mas com relação às outras questões, a gente vai começar a dar as respostas agora. Sobre a Praça da Caixa d'Água, a KGS disse que recentemente concluiu uma obra no local com instalações de lazer para a população, com brinquedos, quadras esportivas. A companhia explicou que a manutenção da praça não é de responsabilidade da KGS e faz um apelo a todos os moradores aí do Jardim América para que conserve esse local. E sobre os outros problemas do Jardim América, eu converso agora com o secretário da Regional 4, Estevão Ronsi, que está aqui comigo no telão. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Daniel. Eu não estou escutando o senhor? Boa tarde. Deixa eu ver se há algum problema aqui no meu... Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a toda a população do Jardim América. Nós estamos aí, a reforma da praça, ela já foi 80% executada. Nós estamos faltando aí concluir a questão das quadras de vôlei. O senhor está falando de qual praça? Da praça do Jardim América. Certo. Certo, a praça Roosevelt, Freigalvão. Então nós estamos aí na questão das quadras, né, que está faltando de futebol e também da vôlei de praia e também as lixeiras e alguns bancos, né, e o espaço também atendendo ao pedido dos moradores também. A gente pode ver a questão da coberta da quadra, né, e da arquibancada e também da pista de esquerda, que é importante também para os jovens. Mas lembrando que já foi feita aí a quadra de futsal, que há 17 anos não passava por essa reforma. A questão do piso, a iluminação, o espaço onde tem academia na comunidade, onde mais de 100 pessoas por dia se exercitam. Então o espaço da academia, o espaço das crianças, né, o parque das crianças. Então, assim, está faltando concluir, mas a gente promete, a prefeitura promete até o final do ano, executar todas essas questões que faltam para a gente fazer a grande reinauguração da praça, que é uma das maiores praças de Fortaleza e uma das melhores. Ok, então temos até o fim do ano aí para melhorar, melhor utilizar o espaço dessas áreas de lazer. E com relação à reforma das bancas de vendas, o senhor tem algum prazo? A gente tem uma ideia, né, conversando aí com a comunidade, também com os comerciantes, de uniformizar todas as bancas, né, e também só ficar só numa cor. Então a gente já está chegando a um acordo com os comerciantes. Lembrando também que a população, é importante o engajamento da população para que preserve os espaços públicos. A gente também faz uma parceria entre a associação e os comerciantes do bairro, para que a gente faça, depois de entregue à comunidade, a reinauguração definitiva da praça, né, que esperava há 20 anos por essa reforma e a gente já iniciou. Está faltando pouca coisa para concluir. Então a gente aí está assumindo esse compromisso de também fazer essa uniformização na construção das bancadas, para que fique uma coisa só padrão. A gente pode colocar a demanda, então, da reforma das bancas de vendas também nesse pacote do fim do ano ou não? Pode. Você pode colocar que a gente deve estar terminando até o final do ano, inaugurando em janeiro, né, junto, fazendo com a comunidade, e também fazendo essa parceria entre os comerciantes, né, associação, para que a principal demanda é a manutenção, né, nós temos também um projeto da academia na praça, os bombeiros também na comunidade, as escolinhas que tem de futsal, até de futebolha, a comunidade absorveu o espaço como vem absorvendo, voltou a usufruir da praça. Então está faltando pouca coisa, né, nós reconhecemos que falta realizar isso e nós vamos realizar essas demandas. Bem no comecinho da reportagem, não sei se o senhor lembra, os moradores falaram sobre a qualidade do asfalto. Como melhorar, então, a pavimentação do bairro? Nós fizemos uma grande operação no Jardim América, onde 16 ruas receberam a operação Tabuburácos. Nós recapeamos as principais avenidas de acesso ao Jardim América, como Alberto Magno, Gomes de Matos, Borges de Melo, João Pessoa, né, nós fizemos todo o recapeamento da saúde completo, então está faltando aí algumas ruas serem ainda recapeadas e outras feitas, como foi mostrado aí pelos moradores, e também a sinalização de algumas vias, né, para serem feitas. Então nós vamos, já consertamos 38 postes que estavam com defeitos, né, de energia, foram trocadas as lâmpadas, e a iluminação está faltando também alguns postes ainda serem trocados e a sinalização. Mais 90% das vias do Jardim América foram recuperadas pelo serviço de recapeamento Tabuburácos. Está faltando ainda complementar com essas ruas que foram mostradas e algumas outras ruas que estão faltando, mas com a operação que a prefeita lançou, nós vamos recapear todo o bairro, né, então a gente espera brevemente que todo o bairro está 100% atendido. Agradecer, secretário, pela participação do senhor aqui no meu bairro na TV. Obrigado, obrigado ao espaço, obrigado também aos moradores, e dizer que juntos, né, nós estamos aí construindo uma nova cidade, um novo bairro também. Claro que existem ainda alguns problemas a serem resolvidos, mas a gente já resolveu a grande maioria deles, e também vai resolver, se compromete aqui a resolver o restante que ainda falta ser concluído. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde. Vamos voltar então ao bairro. Luana Borba, você está aí com o nosso calendário? Já estou aqui contando com a ajuda também de uma moradora para a gente marcar os prazos. Por favor, temos um prazo, fim do ano, primeiro para, na verdade, um prazo para duas demandas, né, uma da reforma das bancas de venda e também para a melhoria das áreas de lazer do bairro, para a entrega da praça. Fim do ano. A gente vai colocar quando, então? Vamos colocar aí na terceira semana de dezembro. Então pode ser na sexta-feira, dia 23? Pode ser. Vamos marcar. É dia 23 de dezembro. Está aqui marcadinho no nosso calendário. Tem mais prazo, Luiz? Não. Compromisso assumido pela prefeitura, pela regional, com os moradores, fim de dezembro. Pronto. Marcado, então, no calendário. Todo mundo veio hoje para assistir aqui, para participar. O pessoal que curte a praça e que espera que essa praça realmente fique mais bonita. Volto com você, Luiz. Obrigado, Luana. Boa tarde a você e boa tarde a todos os moradores. Boa tarde a você e boa tarde a todos os moradores.